Música Será necessário fazer uma avaliação com um ortodontista, com base em seu histórico médico e dentário completo, e após um exame clínico, moldes de gesso dos seus dentes, fotografias e radiografias especiais, o ortodontista poderá decidir se o tratamento ortodôntico é recomendável e desenvolverá um plano de tratamento adequado para você. Se você apresenta mordida cruzada, mordida profunda, mordida aberta, dentes girados ou encavalados, você pode ser um candidato para o tratamento ortodôntico. Música Música